Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre composição e herança. E aí galera, beleza? Eu tô lendo lá o Design Patterns da Gang of Four e uma das coisas que ele fala, deixa claro, é que você tem que preferir a composição no lugar da herança. A herança, ela tende a criar um acoplamento muito forte entre as superclasses e as subclasses. Então, de maneira geral, hoje em dia, o pessoal tem utilizado muito menos herança, em particular quando as superclasses contêm algum comportamento. Quando as superclasses são classes abstratas, sem comportamento nenhum, ou interfaces, que é um caso que a gente usa bastante, não tem problema nenhum você utilizar herança, porque, no caso, a gente tá estabelecendo protocolos com essas interfaces, a gente tá abstraindo operações e entidades, né? E colocando essas entidades, essas operações, num nível mais alto de abstração. E aí a gente consegue, então, fazer subclasses, né? Ou classes que implementam essa interface. E aí a gente consegue utilizar polimorfismo e fazer com que clientes, por exemplo, não dependam diretamente dessas subclasses, mas dependam da interface, que é uma abstração de mais alto nível. Então, o dedo solid, lá, o dependency inversion principle, ele depende de você ter esse tipo de mecanismo, principalmente numa linguagem estaticamente tipada. Numa linguagem dinâmica, quando você tem tipagem pato ou tipagem estrutural, que é o caso do Python e do TypeScript, você nem precisa, por exemplo, definir interface. Mas, de maneira geral, eu gosto, mesmo nessas linguagens, de definir as interfaces. Porque a questão é que, nessas linguagens dinâmicas, você consegue fazer polimorfismo, você consegue, por exemplo, digamos que você tenha uma classe, que tenha um método, que recebe algo de um determinado tipo. Se você tem um outro tipo que tem a mesma estrutura desse tipo que vai ser recebido nesse método, você consegue substituir esse tipo pai, por assim dizer, pelo tipo filho, sem ter nenhum tipo de herança ou implementação de interface explícita. Você pode passar o objeto tranquilamente, porque como ele obedece àquela estrutura, ele contém, por exemplo, as operações que estão definidas para aquele objeto que é recebido como parâmetro. Então, você pode passar tranquilamente. Então, de maneira geral, eu percebo isso. O pessoal tem usado cada vez menos herança. Eu queria mostrar um caso aqui da aplicação lá do The Wise Dev, que eu tenho mostrado um pouco para vocês a modelagem do domínio que eu estou fazendo, bem devagarinho, numa disciplina que eu estou fazendo lá na Unifesp, de desenvolvimento web com boas práticas. Então, durante o desenvolvimento, e é muito legal que a gente está usando o TDD, então a gente vê realmente o desenho da aplicação aparecer de maneira orgânica. Então, a gente vai desenvolvendo e vai percebendo oportunidades de refatoração. A gente vai refatorando sem muito medo, porque a gente tem lá uma bateria de testes para verificar se a gente não ferrou nada, não estragou nada que está funcionando. Então, é muito bom a gente desenvolver assim, pessoal. Eu realmente recomendo para quem não utiliza o TDD e não faz o design de uma maneira orgânica. É uma coisa, é uma prática muito legal. É muito bom desenvolver assim. Então, eu queria mostrar um caso aqui para vocês dessa aplicação, em que, de fato, eu fiquei bastante incomodado porque apareceu um comportamento muito parecido em três classes. Então, esse comportamento estava repetido nessas três classes. Aí, eu usei aquela regra dos três. Então, enquanto você não repetiu três vezes um comportamento, não vale a pena você abstrair, por assim dizer, e refatorar e modularizar aquele comportamento num lugar só. Mas, o comportamento foi aparecendo e apareceu três vezes. E quando apareceu três vezes, eu fiz a implementação normal, mas depois eu pensei que realmente valia a pena refatorar ali. E a minha dúvida era se essa refatoração ia levar à utilização da herança ou da composição. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a gente pode ter uma solução usando a herança e usando a composição também. Eu preferi utilizar a composição porque, de fato, eu vou mostrar para vocês que quando você usa a herança, às vezes tem um problema que realmente as subclasses elas ficam muito acopladas à superclasse. E uma coisa muito estranha é o seguinte, quando você tem uma superclasse e uma subclasse implementando essa superclasse e você tem métodos implementados na superclasse, o que acontece é que nos objetos da subclasse você tem métodos que existem lá, mas que você não vê quando você olha só para aquela subclasse. Então, você tem que olhar a superclasse também, você tem que olhar toda a hierarquia para entender o que está acontecendo. Então, esse é um dos problemas da herança, né? Porque tem coisas que ficam implícitas, que não basta você olhar naquela classe, você tem que olhar para outras classes, outras superclasses para entender o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar esse exemplo aqui, um show me the code aqui para não ficar uma coisa totalmente abstrata. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando e eu vou mostrar como que você utiliza a composição no lugar da herança nesse caso. Dá uma olhada. Então, essa aqui é a aplicação, eu já tinha mostrado para vocês o modelinho aqui, ele é bem simples, né? Então, no caso, o que acontece? Eu tenho um curso, certo? Vamos pensar aqui num curso de Git, por exemplo. Esse curso tem módulos, certo? Que são diferentes componentes do curso. Esses módulos contêm aulas, certo? E as aulas aqui eu fiz como aulas contendo um vídeo e N materiais complementares, né? Então, você pode ter numa aula, você pode ter PDF, você pode ter links. Por enquanto, eu coloquei links e PDFs, mas são materiais complementares. Então, eu criei uma interface aqui de material complementar e depois eu fiz a implementação de PDF e link para que você depois possa ter outros tipos de materiais complementares. O que acontece é que o curso, ele contém um conjunto de módulos, né? Ele é como se fosse um container de módulos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar módulos, eu posso remover módulos, eu posso mover os módulos, né? Então, por exemplo, eu tenho o módulo, o primeiro módulo e o segundo módulo. Eu posso querer trocar a ordem desses módulos, certo? E a mesma coisa, a mesmíssima coisa acontece entre módulo e aula, certo? Então, no módulo, eu tenho aula 1, aula 2, aula 3 e eu posso querer mudar a ordem dessas aulas. Eu posso querer adicionar aulas novas e eu posso querer, por exemplo, saber a posição de uma determinada aula dentro do módulo e assim por diante. E a mesma coisa acontece entre aula e material complementar. Eu posso querer mudar a ordem, eu posso querer adicionar material complementar novo, eu posso querer remover material complementar novo. Então, na verdade, isso é um comportamento que é como se fosse uma espécie de array, uma espécie de vetor, mas esse vetor tem um comportamento um pouco diferente. Por quê? Primeira coisa, o índice desse vetor não é baseado em zero, então tem posição 1, 2, 3 e assim por diante. Eu quis ver realmente do ponto de vista do domínio, não faz sentido eu falar em posição zero, módulo zero. Então, você tem o módulo 1, 2, 3 e assim por diante. Você tem a aula 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse vetor não é baseado em zero, é baseado em... Depois, eu quero saber qual que é a posição de uma determinada aula ou de um determinado módulo dentro do curso, certo? Então, eu quero passar um módulo, por exemplo, para o curso e saber qual que é a posição desse módulo dentro do curso. Quero passar uma aula para o módulo e saber qual que é a posição dessa aula dentro do módulo. Então, não é só um vetor, certo? É uma coleção, certo? Que tem um comportamento bem específico. Então, eu já estava implementando essas coisas dentro das três classes, né? Do curso, do módulo e da aula. E aí, realmente, essa implementação, ela fica copiada, né? Ela fica repetida. E nenhum programador gosta de código repetido. Porque, de fato, né? Se a gente quiser mudar algum comportamento, a gente sabe que o comportamento é igual nas três classes. A gente vai ter que mudar em três pontos, certo? Então, o que eu fiz? Eu refatorei e coloquei isso numa classe, tá? Que eu chamei de container. Então, eu vou mostrar essa classe para vocês. É a classe container, né? Ela é um conteúdo... Ela é como se fosse... É um container, certo? De elementos educacionais. Então, eu criei essa classe container, né? E eu fiz ela como uma classe genérica. Porque eu quero ter containers de módulos, eu quero ter containers de aulas e eu quero ter containers de materiais complementares, certo? Então, todo o comportamento que eu tinha relacionado com essa coleção de elementos educacionais em cada uma dessas classes, eu coloquei aqui, certo? Eu modularizei e coloquei só num lugar. Então, aqui a gente tem um método, né? Aqui, que é tipo um campo calculado, né? Que é para eu saber o número de elementos desse container. Eu tenho a adição de elementos dentro do container. Pode ser a adição de um módulo, a adição de uma aula ou a adição de um material complementar, certo? Eu tenho também um método para saber se um determinado container contém um elemento específico, tá? E esses elementos, então, eu também criei uma interface aqui que eu chamei de element. Por quê? Para saber se um elemento está incluído no container, eu uso o método equals, certo? Eu consigo definir qual que é o critério de igualdade entre dois elementos educacionais. Por exemplo, duas aulas, eu quero que essas aulas sejam iguais quanto os títulos dessas aulas forem os mesmos. Mas eu posso querer usar critérios diferentes. Então, por isso que eu fiz esse... Eu criei essa interface element, né? E simplesmente essa interface element, ela contém o método equals. Está bem parecido com o object lá do Java, certo? Que contém o equals, então, todo mundo que você implementa no Java pode ter... Você pode sobrecarregar a implementação do equals, tá? Depois você tem também um método para mover, sejam módulos dentro de cursos, sejam aulas dentro de módulos, ou sejam materiais complementares dentro de aulas, certo? Depois um método que retorna a posição de um determinado elemento dentro do container e um método para remover um elemento de dentro do container. Então, aqui eu achei legal o uso do generics aqui, porque daí o que acontece? A primeira implementação que eu fiz, eu utilizei a herança, certo? Então, o curso, ele pode ser um container de módulos. E aí, o que vai ter que acontecer? O container, né? Desculpa, o curso, ele teria que estender da classe container, certo? E nesse caso, um curso seria um container de módulos. Só que aí entra o problema da herança. Por quê? O que acontece? Quando eu faço isso, né? Eu faria... Porque aqui já está refatorado com o uso da composição. Eu poderia colocar course aqui, extends container de módulos, certo? Que é exatamente isso daqui. Quando eu faço isso, automaticamente, então, o curso, ele herda todos os métodos de container, certo? Então, eu posso utilizar adição de módulos, eu posso utilizar remoção de módulos. Só que aquele problema que eu falei para vocês, tudo isso fica implícito. Eu não consigo ver na classe course, certo? O método de adição, o método de remoção, o método de mover um módulo, não fica explícito na classe course. Esse é um dos problemas da herança. Então, como que eu resolvi isso? Utilizando a composição. Então, em vez do curso ser um container de módulos, eu fiz ele conter um container de módulos. E aí, eu faço o quê? Eu faço a delegação, certo? Aqui é como se fosse, eu posso entender isso como se fosse uma classe da própria linguagem, da própria API, por assim dizer. Então, eu tenho aqui uma propriedade, um atributo que se chama modules, nesse caso, nos seus módulos do curso. O tipo desse cara é container de módulo. Por que o módulo pode ser um elemento de um container? Porque ele implementa element, certo? Então, lembra que eu coloquei o container. Ele vai ter que ser um container de uma determinada classe aqui, genérica, que tem que estender. Não dá para colocar implementos aqui, mas, na verdade, ela implementa essa interface element. Então, se eu for lá no módulo, o módulo, pode ver aqui, ele implementa a interface element. A única coisa que tem ainda, até agora, nessa classe, nessa interface element, é o método equals. Por que? O método equals é utilizado, certo? Aqui no container. Então, para saber se um curso contém um módulo, ele vai utilizar o equals do módulo, certo? Então, por isso que módulo tem que implementar a interface element, certo? Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Utilizar a composição em vez da herança. Só que, obviamente, vai ter um pouco mais de código. Por quê? Eu vou ter que definir o método add, adição de módulos dentro do curso. E esse método simplesmente vai delegar a chamada, certo? Ao método de container. Então, ele vai chamar o des.modules.add.module. O legal aqui é que a gente define um método específico de adição de módulos, certo? Dentro do curso. No caso, se o próprio course aqui estendesse de container de módulo, eu teria um método add, certo? O add genérico aqui, que adiciona elementos, certo? No caso, quando eu faço a composição, eu tenho que ter um método de adição de módulos em curso, tá? Então, eu acho que isso deixa o código mais explícito. A gente remove esse problema da herança. Claro, vai ter um pouquinho mais de código, porque em cada uma das classes, eu vou ter que implementar o método específico e ele vai delegar a chamada, certo? A propriedade que ele contém lá, que é do tipo container. Certo? Então, eu acho que ficou claro, né, pessoal? Aqui a gente está usando a composição course, contém um container de módulo. Aí, se a gente vai lá em módulo, a gente vai ver que módulo contém também um container de lecture, tá vendo? Container de aulas. E ele implementa element, certo? Porque o módulo, ao mesmo tempo, contém um container e ele é um elemento, certo? Do curso. É parecido com o padrão composite, lá do design patterns, né? Dos design patterns. Então, o módulo contém, e aí, obviamente, a gente vai ter que implementar, né, adição, inclusão, mover e assim por diante, nessa classe também, porque a gente está usando a composição. E a mesma coisa com a aula, certo? A aula também contém um container de materiais complementares. Então, com isso, a gente foge da herança e foge do problema de acoplamento muito forte entre a subclasse e a superclasse. Então, acho que está ficando bem legal esse modelinho aqui. de uma aplicação de cursos, né? Você tem lá um conjunto de cursos que tem um conjunto de módulos. Eu não mostrei para vocês, mas dentro do curso, eu posso mover uma aula de um módulo para outro. E óbvio que isso está dentro do curso, certo? Porque eu tenho que ter acesso a todos os módulos daquele curso e eu consigo mover uma aula de um módulo para outro. Então, está aí a solução para quando você quer fugir da herança. Você pode, obviamente, utilizar a herança. Eu poderia falar que o curso é um container de módulos. Com isso, eu economizaria um pouco de código, mas eu não teria as coisas totalmente explícitas e dentro das classes, né? Do jeito que está lá, fica mais simples de entender. As coisas ficam mais autocontidas. É só fazer a delegação, não tem problema nenhum. É como se eu estivesse utilizando um tipo da própria linguagem ou da API. o meu container de módulos, eu posso entender como se fosse um array, alguma coisa assim. E com isso, eu localizo toda a implementação. Se eu quiser mudar algum comportamento relacionado com isso, eu posso ir direto no container e só faço as delegações nas classes que têm um container e não que estendem de container. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Obviamente, esse código é completamente orgânico. Eu já mudei muito ele. A gente vai evoluir bastante ainda, mas acho que está ficando bem legal esse modelo do domínio educacional. Essa parte vai ser para a administração, para quem estiver criando os cursos, obviamente. Quem estiver criando os cursos, os módulos, criando as aulas dentro dos módulos. Esse modelo, ele contempla essa parte da aplicação. Depois tem a parte do usuário, que se a gente estivesse utilizando DDD, por exemplo, a gente poderia fazer um outro bounded context, sem utilizar um modelo só. Mas, por enquanto, a aplicação é pequena. Acho que a gente pode ter um modelo completo ali, sem ter que utilizar esse conceito de bounded context. Então, era isso. Espero que você tenha curtido. Comenta aí se você tem alguma solução que você acha melhor. Ou se você curtiu essa ideia de utilizar, de fugir da herança, utilizando a composição. Como fazer isso? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.